E terminam amanhã as inscrições para o programa Ciências Sem Fronteiras, uma oportunidade de estudar fora do país. E a Coreia do Sul pode ser um dos destinos para os estudantes. Michael é estudante, faz relações internacionais na Universidade de Brasília. Ano passado, ele recebeu uma bolsa da Embaixada da Coreia do Sul para estudar no país asiático. O estágio foi de 15 dias, mas ele gostou tanto da experiência que fez outro curso por lá, dessa vez pelas Nações Unidas. Ao todo, ele ficou um mês estudando na Coreia. Foi uma experiência de expandir horizontes, ir para um lugar onde são culturas totalmente diferentes. De fato, você consegue observar um contraste entre cultura ocidental e oriental. Então você tem que buscar esse tipo de oportunidade. E se for bolsa, melhor ainda, porque a bolsa tem um valor, ela agrega academicamente ao seu currículo. A Coreia do Sul vem investido pesado em educação. A economia coreana evoluiu muito depois da década de 60, quando o país começou a investir forte no ensino. Hoje, praticamente não existe analfabetismo por lá. E 80% dos jovens estão numa universidade. A Coreia do Sul é um dos destinos do programa Ciências Sem Fronteiras. Em quatro anos, devem ser oferecidas mais de 100 mil bolsas no exterior para estudantes em áreas como tecnologia e ciências exatas. O embaixador da Coreia no Brasil informa que pelo menos 100 estudantes brasileiros já foram para lá por meio do programa. A expectativa é que até 2015, esse número chegue a 1.500 estudantes. Nós temos uma parceria muito boa com a Coreia. Começou pouco antes do Ciências Sem Fronteiras, mas foi muito estimulado pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Eu estive lá agora recentemente assinando acordos. A Hyundai, a Bosco e outras companhias estão oferecendo recursos financeiros para os estudantes fazerem estágio nas férias nessas empresas. Na Coreia, todas as universidades estão voltadas para a inovação. Então, nós daremos treinamento a esses pessoal para quando voltarem aqui, eles realmente terem a coragem de meter a mão na massa e trabalharem a favor das empresas que querem inovar, das universidades que querem estabelecer projetos de cooperação com a indústria, ou seja, beneficiar diretamente o desenvolvimento do país.